Olá, tudo bem? Meu nome é Carita Yamacita. Eu sou fisioterapeuta da cidade de Londrina e fui convidada a conversar com você sobre a lombalgia. E o que é a lombalgia? É um sintoma que pode estar relacionado a alguma patologia, como por exemplo, uma hérnia de disco, uma protusão ou algumas alterações posturais. Essas alterações posturais, como por exemplo, a cifose, aquelas pessoas corcundinhas ou a hiperlordose, que são aquelas pessoas que têm o bumbum arrebitado, essas alterações geram compensações e, posteriormente, dores. E como nós podemos evitar tudo isso? Então, um exemplo muito simples é você, que passa, por exemplo, 4 horas em diálise, né? Esse período prolongado na postura sentada acarreta muita pressão nos nossos discos. Isso pode irritar todo o músculo, todos os ligamentos, gerando, assim, esse processo incômodo de dor. O ideal seria que você modificasse a sua postura ao longo do seu dia e realizasse exercícios físicos de fortalecimento muscular, alongamento, mobilidade. No entanto, eu sei que, enquanto você está em diálise, você não pode ficar se levantando. Então, eu vou passar alguns exercícios para que você possa realizar, que movimente a coluna e procure aliviar um pouquinho as suas dores. A primeira dica, muito simples, é pegar uma toalha de banho e colocar na região da coluna lombar, quando você estiver sentada. A sua coluna vai ficar mais ou menos assim, ó, com esse apoio na região da lombar, oferecendo suporte e conforto para a sua coluna. Agora, eu vou ensinar alguns alongamentos para relaxar um pouquinho os músculos dos quadris que estão relacionados à dor nas costas. E o primeiro alongamento é do glúteo. Então, você vai ficar sentada e vai fazer o 4, assim com a sua perna, mantendo a perna dobrada e a coluna reta. Vai levar as duas mãos apoiadas atrás, mantendo o seu tronco alinhado e vai inclinar o tronco à frente, até você sentir alongar a região do seu quadril e do músculo glúteo, ali perto do seu bumbum. Mantenha na posição entre 30 segundos a 1 minuto, para que o músculo possa relaxar. Você vai permanecer até onde você sente uma sensação leve de alongamento e essa leveza, ela você vai conseguindo aumentar progressivamente. O próximo alongamento é para a região anterior da coxa, para alongar o músculo iliopsoas. Um músculo que, quando ele está muito encurtado, ele limita o movimento da pelve. Nós ainda vamos utilizar a cadeira, só que agora a gente vai ficar em pé. Você vai ficar em pé, vai apoiar um pé na cadeira e vai levar a sua pelve para frente. O ideal é que a gente sinta alongar essa região do quadril. Você pode apoiar as duas mãos na cadeira e levar a pelve para frente e abrir o peito lá para trás. Pode ser que com esse alongamento, além de você sentir a região da frente da coxa, você sinta a sua panturrilha também. E tá tudo bem. Aqui é a mesma coisa. Nós vamos manter a posição, mas podemos fazer mini balanços, levando a pelve cada vez mais para frente, para liberar a região anterior da coxa e direcionar mais sangue e abertura da pelve. Feito esse lado, você vai realizar a mesma ação do outro lado. E esse último exercício, nós vamos trabalhar a mobilidade da coluna. Se você puder, faça isso em diálise, porque vai ajudar a circular um pouquinho o sangue e mobilizar a sua coluna, evitando as dores. Você vai sentar bem na beiradinha da cadeira e a gente vai trabalhar a rotação. Então, a gente vai girar o tronco e vai manter pelo menos 5 segundos na posição. Você vai girar, apoia uma mão na coxa, outra mão na cadeira ou na superfície que você puder para que as mãos ajudem a torcer mais. Mantém 5 segundos e vai para o outro lado. Você vai fazer isso 3 vezes para cada lado. E a última dica é a respiração prolongada. O nosso músculo diafragma, ele se insere na nossa caixa torácica e na coluna lombar. Então, quando a gente respira de maneira prolongada, tanto a inspiração quanto a expiração, nós promovemos uma mobilidade na região da caixa torácica e da coluna lombar. Então, assim, nós aumentamos a nossa capacidade pulmonar, nós colocamos energia boa para dentro e mobilizamos a coluna. E eu espero que você tenha gostado das dicas, dos exercícios e eu desejo muita saúde e melhoras para você. Um abraço e até logo! Amém!